O Pote Rachado Um carregador de água na China levava dois potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim de uma longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por dois anos, diariamente, o carregador entregando um pote e meio de água na casa do chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição e se sentindo miserável por ser capaz de realizar apenas metade do que havia sido designado a fazer. Após perceber que, por dois anos, havia sido uma falha amarga, o pote falou para o homem um dia, à beira do poço. — Estou envergonhado. Quero pedir-lhe desculpas. — Por quê? — perguntou o homem. — De que você está envergonhado? — Nesses dois anos, eu fui capaz de entregar apenas metade de minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa de seu Senhor. — Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços — disse o pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote e com compaixão falou — Quando retornarmos para a casa do meu Senhor, quero que percebas as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho, e isto lhe deu ânimo. Mas ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade e, de novo, pediu desculpas ao homem por sua falha. — Você notou que pelo caminho só havia flores no seu lado do caminho? Notou ainda que cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava? — Por dois anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu Senhor. Sem você ser do jeito que você é, Ele não poderia ter essa beleza para dar graça à sua casa. Amém. Amém.